é essa coisa que eu vou seguir pessoal eu sou o teu ponto e hoje eu vim aqui para jogar basicamente o sonico.exe as três horas da manhã na casa abandonada galera assim não é um horário muito ruim né eu vou até apagar porque eu liguei lá olha olha aqui pra vocês tá muito estranho aqui eu vim aqui pra jogar com aquele jogo do sonico.exe primeiramente quero que você comente agora com o item hashtag sonico é sério pra ter continuação de mais vídeos do sonico do mal eu não sei se minha câmera tá boa não porque eu tô com medo galera então eu não sei com medo eu não consigo fazer as coisas mais com o nervoso possível e eu vou falar pra vocês já deixa o like aí com o dedinho tá bom se inscreve no canal porque eu vou jogar aqui o jogo do sonico eu acho que será que vai dar ruim será que vai acontecer alguma coisa última vez que a gente veio aqui assistir o sonico execute ele apareceu ele apareceu ele fez um barulho aquelas risadas meio estranha dele então hoje foi assim meu vocês gostaram tanto que eu vou tentar fazer de novo só que eu vou tentar fazer de novo jogando tá bom além de ser três horas da manhã é na casa abandonada eu acho que tô ficando maluco né galera acho que tô ficando maluco aliás qual jogo que eu devo jogar comenta pra mim agora qual jogo eu devo jogar bora aqui eu vou abrir o jogo aqui pra vocês o jogo é Sonic Nightmare que significa Sonic pesadelo é galera é pesadelo mano eu não devia nem estar jogando aqui ó começar aqui a gravar a tela se você não deixou o like ainda deixe o like agora se inscreve no canal você manda porque tem vídeo no canal todos os dias às 11 horas da manhã às 6 horas da tarde e bora aqui ó ó ai galera bora pra ver o que que eu faço ó beleza aqui é pra pular ó bom então basicamente eu vou ter três vidas né se não me engano isso sapinho a gente consegue cuidar olha isso galera primeiramente um olho dele já ficou muito vermelho cara aqui porra pra cá olha o que foi isso cadê a câmera aí escuta pelo lado aqui ó cadê essa história alguma coisa eu escutei alguma coisa ali fora tá calma aí vou focar aqui no jogo mano olha o olho do Sonic não gostei disso não tá foca no olho aqui porque se eu tenho barulho alguma coisa bateu ali fora sapinho bateu o outro beleza peguei eu tô gostando disso não tô gostando disso não mano essa é de verdade também aqui joguinho no Sonic Sonic execute favor não faz ai eu perdi uma vida acabei de perder uma vida a gente tem três vidas tá galera eu tenho que salvar quem que que isso é muito difícil essa parte eu não tô conseguindo galera eu não tô conseguindo fazer a nossa última vida eu consegui passar peguei de sapinho peguei mais um sapinho ó o que eu não gostei é que meu olho eu acho que eu não sei o que aconteceu começou a piscar a tela aqui oxi daquilo é a tela do jogo a voltou é a tela do jogo começou a piscar alguma coisa bateu na janela ó eu tô aqui com a tela do jogo que aperta pra vocês mano alguma coisa bateu aqui na janela de trás você sabe que tem a janela aqui ó eu não deveria estar jogando eu não deveria estar jogando aqui ó olha esse olho do sonho sabe que você me vê mano tá tá joga joga ó jogando aqui pula pra cá ai eu consigo atirar que da hora ai galera eu não vou não vou conseguir jogar não vou conseguir jogar olha vou apagar vou apagar ó eu vou ligar aqui eu vou fechar aqui vou fechar o jogo beleza galera alguma coisa bateu na janela eu não gostei disso você bateu na janela quer dizer que tem alguma coisa lá fora o que que foi? o que que foi? o barulho? o que que foi? o que que foi? o que que foi? o barulho ferrou mesmo porque a linha de bater na janela eu tô escutando barulho agora agora eu liguei a lanterna liguei a lanterna aqui olha só que eu acionou agora são 4 e 3 da manhã passou da 6 e 3 da manhã então talvez isso seja uma coisa boa tá tá olha aqui de boa mano eu vamo lá fora vamo lá fora investigar só que a lanterna aqui ó só que a lanterna aqui ó a lanterna na minha mão eu não devia ter vindo nessa casa aqui no caceta da manhã oi? Sonic? vai virar vai vir lá fora que barulho é esse? calma aí tem algum barulho aqui fora tem algum barulho? tem algum barulho aqui fora galera tem algum barulho? é sério isso aqui não é um momento sério da gente deixa eu ver aqui vai eu vou tentar ó barulhinho do sonho vai eu vou sair testando mano oi que apareceu eu vou tentar abrir a porta eu vou tentar abrir a porta e vou chegar pra vocês deixa eu ver aqui ó aqui ó eu acho que tava fora testando barulho vai ser risada cadê já? testando vou abrir aqui vou abrir essa porta eu sou o nick.ncd deve estar lá fora eu vou abrir a porta abre a porta abre a porta abre a porta pera pera tudo isso se vocês conseguirem ver alguma coisa vocês comentem pra mim é sério eu vou deixar a porta aberta aqui eu vou gravar lá fora e se vocês conseguirem ver alguma coisa vocês comentem pra mim galera é sério isso aqui é muito urgente mano pera pera comenta alguma coisa aqui é sério eu vou ficar bem paradinho ó pera passou passou correndo corre pra cá passou correndo passou correndo muito rápido vocês conseguirem ver? eu não sei se vocês conseguirem ver mas eu acho que era o Sonic.ncd mano se ele passou correndo quer dizer que ele tava lá fora ele tava lá fora eu vou... não vou desinstalar esse jogo aqui agora galera eu vou ter que desinstalar esse jogo aqui agora mesmo eu não devia ter vindo aqui é sério vou desinstalar esse jogo aqui ó ó pra pegar aqui o jogo dele ó esse Sonic Nightmare você consegue ver? Sonic Nightmare aqui ó vou apagar ele vou apagar ele agora mesmo vou desinstalar desinstalar jogar ele aqui pra cima tá aqui ó vou jogar ele desinstalar beleza desinstalar você quer desinstalar esse aplicativo? sim com certeza beleza bom desinstalar aí galera não é possível que os fones que a gente vir aqui a 6h da manhã tô me desculpando alguma coisa olha mano além de desinstalar esse aqui eu vou fechar que foi isso? olha sério está desligando desligou não 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 desligou que a gente acabou desligou é porque acabou a luz agora ferrou agora ferrou a luz muito mais baixa aqui galera é o seguinte deixa muito like pra entrar com informação eu tô sem luz então eu vou ter que correr pra casa porque aqui tá muito escuro e não vou conseguir ver muita coisa não deixa um like Comenta agora a hashtag Sonic pra ter a continuação desse vídeo De mais vídeos do Sonic.exe Tá bom? Será que eu tô numa poção dele? Não sei, mas agora eu vou ter que correr aqui pra fora Pra lugar pra ele que quiser aparecer, ó Tá, vou correr, vou correr, galera Vou correr, vai, um, dois, três, hein? Tá, vai, eu vou correr, eu vou correr Tá, vai, eu vou correr Tá, vai, eu vou correr